Temos que tomar conta das nossas tarefas, como hoje, por exemplo. Sinceramente, não achei o resultado justo. Achei que nós devíamos ter ganho o jogo, mas o futebol é si mesmo, é a eficácia. Acho que queríamos, deveríamos ter feito. Com o Fluminense aconteceu exatamente a mesma coisa. Acho que a quantidade de oportunidades que nós tivemos, deveríamos ter feito mais golos, mas muitas vezes o futebol tem destas coisas. Mas sabíamos que ia ser difícil. Dar-lhes parabéns ao Atlético Mineiro, dar-lhes parabéns ao Filipão, porque é um treinador do que eu gosto, é um treinador que esperou sempre o momento certo para poder fazer um golo e empatar a eliminatória. Nós sabíamos disso, mas eu acho que, mais uma vez, a nossa equipa mostrou quando estamos todos juntos, quando estamos recuperados, quando estamos frescos fisicamente, mentalmente. Somos extremamente competitivos e ainda bem que passámos esta eliminatória porque tenho certeza absoluta, se nós não passássemos hoje esta eliminatória, estava em crise. Eu acho que a única equipa que não está em crise neste momento no Brasil é o Botafogo. E espero que não perca dois jogos, porque se perder dois jogos também vai passar a estar em crise. Portanto, vão ter que esperar ainda, não vamos ganhar sempre. Vamos fazer o que temos feito, em cada ano ganhar títulos, foi isso que nós nos prometemos. Já fizemos este ano, fizemos o ano passado, fizemos no início e vamos continuar a fazer, temos muitas ambições nesta competição e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para passar a próxima.